Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre certificações Linux. Isso mesmo, nós nunca falamos sobre certificações Linux aqui nesse canal, então hoje nós vamos falar sobre certificação Linux. Que viagem é essa, véi? Antes de começar esse vídeo, já me segue aí no Instagram, MatheusLinuxUnderline, você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal e dos novos conteúdos que estão saindo e das coisas que eu estou estudando e vai ter engajamento com uma galera muito massa, então me segue lá, não tem motivo por não me seguir, beleza? Bom, por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu já fiz outras lives lá com o Diolinux, com o Toca do Tux e tal, e a gente falou sobre certificações, eu já fiz alguns vídeos separados, fiz alguns posts separados, mas eu nunca fiz um compiladão de todas as certificações Linux que tem no mercado, ou quais seriam as mais indicadas e tal, nem um vídeo pro canal específico disso aí. Então, o objetivo aqui é fazer um vídeo de todas as certificações Linux, né? Não explicando, claro, cada uma em específico, mas explicar as principais diferenças, né? Qual que seria a mais indicada pra você, beleza? E bom, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de deixar um comentário aí, principalmente uma sugestão de vídeo que eu posso fazer futuramente, beleza? E é o seguinte, nós temos quatro empresas que são as principais aí no nosso mundo de Linux que provém certificações. Então, nós temos a LPI, nós temos a Linux Foundation, nós temos a Red Hat e a Suzy, tá? Cada uma delas tem a sua certificação específica. Vamos começar pela LPI, que é a mais conhecida, né? LPI é um acrônimo para Linux Professional Institute, então ela é uma instituição que não tem fins lucrativos, mas obviamente ela lucra porque ela ganha dinheiro com as certificações. Onde é usado o dinheiro eu não cheguei a pesquisar, não tenho certeza, então eu não vou afirmar nada. Mas ela tem diversas certificações e todas as certificações são teóricas. Então você tem questões de múltipla escolha, tem questões descritivas e tal, e tem diversas certificações, tem até um caminho que você pode seguir. Uma coisa muito legal das certificações da LPI é que elas não são específicas para alguma distribuição, por exemplo, ah, uma certificação específica do Debian, isso não existe. Então todas as certificações são coisas que você pode aplicar em qualquer distribuição que exista aí no mundo Linux, o que é muito, muito legal. E a LPI também é muito consolidada no mercado de Linux, todo profissional que chega na área de Linux e vai procurar alguma certificação, ele geralmente tem contato com a LPI primeiro antes de qualquer outra empresa, tá? E eu fiz um desenho aqui com algumas certificações que eu vou explicar ao longo desse vídeo, tá? Então você pode ver que aqui no canto esquerdo a gente tem as certificações da LPI, né? Eu coloquei aqui 5 certificações, mas na verdade tem mais, né? Porque a LPI 3 tem algumas variações. E é o seguinte, existem então essas certificações aí, onde as duas primeiras, a Essentials e a DevOps, são certificações separadas do caminho normal de certificações, tá? Então, por exemplo, a LPI Linux Essentials, eu sou instrutor dessa certificação, inclusive tenho um treinamento que vai estar aí na descrição, ela é mais para quem está chegando na área de Linux agora, não tem nenhum conhecimento e vai chegar a um conhecimento médio avançado, isso eu te garanto, tá? Até porque eu tenho um curso sobre isso, né? Como eu falei. Então, a LPI Linux Essentials, ela é uma certificação que você faz uma prova só, já fiz alguns vídeos aqui no canal, e você tem uma certificação lá que dura para sempre. Mas ela está fora dessas certificações, então você não precisa da Essentials para fazer qualquer uma das outras certificações, tá? A outra certificação é a DevOps, que inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal, que aborda esses assuntos mais avançados, tipo OpenStack, Docker, Kubernetes, essas ferramentas que estão em alta hoje, então você precisa de uma base Linux Essentials para fazer essa certificação, tá? Então essas duas aqui são separadas, então elas são fora do caminho normal. O caminho normal da LPI é o quê? Você faz a LPI 1, tá? Que é a certificação inicial, que são duas provas e você vai ter toda uma base do sistema. Tem algumas coisas que eu não gosto nessa certificação e nas certificações da LPI no geral, que é, você tem que saber tudo de todos os jeitos praticamente, tá? Diferente de uma prova prática, isso eu já vou explicar mais para frente. Mas é o seguinte, aqui na LPI 1 você vai ter conhecimento da base do sistema, assim, toda a parte bruta do sistema, mas não a parte de configuração de serviços, é a parte do sistema operacional mesmo, tá? Que é uma certificação muito boa, te dá uma base para qualquer uma das outras certificações. Depois você tem a LPI 2, que é a Linux Engineer, então é um nível, digamos, engenheiro. Isso quer dizer que o quê? Você sabe compilar kernel, você sabe configurar qualquer um dos serviços, DNS, FTP, SMTP, esse tipo de coisa. A LPI 2 também, ela tem duas provas, tá? Para você ter essa certificação. Aí, beleza, você é LPI 2, você pode ir para o LPI 3. O LPI 3 é o nível sênior, ele é como se fosse uma especialização, por isso nós temos três tipos de LPI 3. Nós temos uma com foco em ambientes mistos, onde você vai aprender a lidar com Windows, Samba, LDAP, integrar todas essas coisas. Nós temos uma outra certificação para quem quer ser especialista em segurança, então vai abordar toda a parte de criptografia, tudo que envolve segurança, que tem Linux, vai estar nessa certificação. E nós temos o terceiro, que é virtualização e alta disponibilidade, que vai trabalhar com aquela parada de cluster. Então, são três caminhos diferentes, três especializações diferentes. Inclusive, eu ainda pretendo fazer uma delas com foco em segurança, tá? Que eu achei muito bacana. E aí, é somente uma prova. Se você fizer qualquer uma das LPI 3, você já é LPI 3. Se você quiser fazer as três, tranquilo, você vai ter muito mais conhecimento. Então, toda a parte de certificações da LPI, ela pode ser considerada, digamos, a porta de entrada para o mercado, né? A LPI 1, pelo menos. Já a 2 e a 3 já vão te dar um conhecimento muito abrangente, né? Você vai ter bastante conhecimento, de fato, se você estudar para as certificações. Mas, tem que estudar corretamente, porque tem um ponto aí, que é bastante discutido na comunidade, que muita gente chega e consegue os simulados, e estuda só por simulados, decora e vai fazer a prova. E não aprendeu o conteúdo de fato, né? Então, o cara tem a certificação, você pensa, nossa, o cara é fodão. Mas chega na hora e ele não sabe nada. Por quê? Porque ele estudou da forma incorreta. Então, esse é um ponto que eu acabo não gostando muito das certificações, acaba me desanimando um pouco as certificações teóricas. Mas é uma ótima porta de entrada se você estudar da forma correta, tá? Agora, vamos partir para as certificações práticas, que é a parte mais legal das certificações. Nós temos essas três aqui, tá? Eu tenho todas as certificações da LF, que é a Linux Foundation. Da Red Hat e da Suzy eu não tenho, mas eu posso falar um pouquinho mais para vocês, tá? A LF é conhecida como a Linux Foundation, que também é uma fundação que não tem fins lucrativos. Ela é mantida, então, pelo dinheiro, o sponsor, o patrocínio de outras empresas. Como, por exemplo, as maiores empresas que são os membros Platinum, tem empresas como, por exemplo, a Microsoft, a IBM, a Huawei, a Cisco, a Intel. Então, todas as empresas tocam grana para dentro da Linux Foundation para que ela toque projetos open source, como é o exemplo do Kubernetes. Então, a Linux Foundation traz recursos profissionais, dinheiro, para trocar esses projetos open source com o dinheiro das outras empresas. Então, todas elas ajudam nesse ecossistema open source, que é uma coisa incrível, né? E a Linux Foundation, ela tem, então, uma série, uma parte desse business que é treinamentos e certificações. Tem duas certificações que têm foco em Linux, que é a LFCS e a LFCE. Você já deve ter visto algum vídeo aqui no canal sobre isso ou algum post no blog. A LFCS e a LFCE são provas práticas. Você pode fazê-la em casa, mas é uma prova prática. Vai ficar um cara te analisando. Se você quiser ver mais sobre isso, procure no meu canal, que tem vídeo sobre essas certificações, tá? Que eu falo exatamente o que elas abordam. O ponto que eu quero chegar aqui é o quê? A LFCS, ela é como se fosse os conteúdos da LPI 1 e LPI 2. Ela é uma mistura desses dois. Então, já é uma prova bem mais avançada e que vai abordar vários conteúdos, mas vários mesmo. E você vai ter uma lista de problemas e você vai ter que resolver esses problemas em um tempo X, tá? A LFCS, ela pode ser feita com dois sistemas. Você pode escolher entre Ubuntu e CentOS. Essa é a parte legal da certificação prática. Por quê? Se você tiver um problema lá de instalar um servidor web, você pode instalar um servidor web usando Nginx, Lite, TTPD, Apache, qualquer um. Desde que você entregue o resultado, pode usar qualquer ferramenta. Você pode fazer da sua forma, pode usar os seus atalhos, pode usar, sei lá, um Bash Complexion. Você usa o que você quiser pra facilitar o seu uso. Firewall, por exemplo. Quer usar o Eptables? Usa o Eptables. Quer usar o Firewall.d, que é o nativo lá do CentOS? Usa o Firewall.d. Tanto faz. Desde que você entregue as regras que ele tá pedindo no exercício, tá? Isso é a parte mais legal, mais interessante e o aprendizado é muito alto, porque você não tem como burlar, não tem como você decorar os simulados, por exemplo. Ou você sabe ou você não sabe, ponto. É assim que funciona. E a LFCE, ela é como se fosse uma mistura da LP2 com a LP13, então é bem mais avançado, tá? Inclusive mudou os conteúdos desde quando eu fiz a prova, agora tá mais avançado ainda. Então são duas provas excelentes, principalmente pra quem não consegue ir até um centro de treinamento fazer a prova. Por exemplo, Red Hat, você tem que ir num centro de treinamento autorizado. LFCS, LFCE, não. Você pode fazer em casa. E ela aborda praticamente os mesmos conteúdos. Você vai ter um conhecimento muito parecido, tá? Depois nós temos então a Red Hat, que é a empresa mais famosa aí do mundo enterprise no Linux, né? Ela domina totalmente o mercado e ela tem as duas certificações de Linux. RHCSA e RHCE. Você pode ver que essas certificações, elas são bem similares, ó. Termina com S e termina com SA. Termina com E e termina com E. Por quê? Engineer. Essas três aqui terminam com Engineer. E essas três aqui terminam com System Administrator, né? Então são os níveis padrões, assim, das certificações, você pode notar. Na RHCSA, é o mesmo conteúdo da LFCS, mas pode ser feito somente no sistema Red Hat. Que complica um pouco pra estudar, porque a gente não consegue uma imagem do Red Hat. Então tem que estudar pelo CentOS, mas também não é, digamos, exatamente igual, né? Mas eu acredito que dá pra passar tranquilo estudando pelo CentOS. E a RHCE tem uma coisa interessante. Ela era a mesma coisa que a LFCS e a ECE. Mas agora com o lançamento do Red Hat Linux Enterprise 8, que lançou agora há pouco, foi apresentado em um summit esse mês de maio, ele vai abordar conteúdos a mais. Por exemplo, automação com Ansible, que é uma coisa que não é específica do Linux. É uma ferramenta ali da Red Hat, que é o Ansible e tal. Mas isso foi feito por quê? Foi feito um announcement, na verdade, um anúncio lá no site da Red Hat, que eles falaram o seguinte. A gente acredita que o profissional Linux hoje, a principal qualidade é ele saber automatizar tarefas. Nesse nosso novo mundo de cloud, DevOps, tudo acontecendo de forma rápida. Automatizar é essencial. Então eles adicionaram o Ansible. Eu não sei se eles vão tirar alguma coisa, mas você já pode ter certeza que vai ter conteúdos diferentes nessa provinha aqui da Red Hat, tá? E por último nós temos a SUSI, que seria a mesma coisa que a Red Hat, a concorrente direta da Red Hat. As certificações, obviamente, vão ser feitas somente no SUSI Enterprise Linux, que é a distribuição da SUSI para servidores. SCA é o mesmo nível da RHCSA, SCE o mesmo nível da RHCE. Então você pode ver que todas elas são niveladas, exceto a LPI, que é um pouco diferente, mas as provas práticas, elas geralmente são niveladas. Então o que eu recomendo a você? Está chegando o Linux agora? Parte para a LPI, talvez uma LPI Essential, se você tem zero conhecimento, talvez se você já tem conhecimento, já é um macaco velho aí do mundo de Linux. Parte para uma LPI 1, faz a LPI 2, faz esse tipo de certificação. Eu parei na LPI 2, mas eu ainda pretendo fazer uma LPI 3 futuramente. O ponto é que é um pouco mais maçante de estudar para uma prova teórica do que para uma prova prática. Porque a prática é só você ir praticando, saber fazer, sabe fazer naquela distribuição, está ok. Aqui não, aqui você tem que saber várias distribuições. Então é um pouquinho mais chato, mas vale a pena o esforço, tá? Se você quer partir por uma certificação prática e que você não quer se prender a uma distribuição específica ou você quer fazer em casa, Linux Foundation, excelente, recomendo. São as provas que eu amo, assim, de fato. Achei muito legal e tenho diversas, tenho três camisetas da Linux Foundation, tenho xícara da Linux Foundation, então, sei lá, virei meio fã da Linux Foundation dessa forma, tá? E se você quer se especializar, quer, sei lá, quer ser um arquiteto SUSE ou quer ser um arquiteto Red Hat, foca nas certificações de determinada empresa. Eu posso dizer que olhando para tudo isso aqui, a mais pesada, que dá, assim, respeito de olhar, é Red Hat. O cara que tem uma certificação Red Hat, ele é, de fato, respeitado no mercado, tá? É, então, vai de você escolher, planejar, pensar o que você quer para o seu futuro. Por exemplo, eu comecei porque eu não sabia, né, por onde começar, comecei na LPI, depois eu não queria me especializar em nada, mas eu queria ter um conhecimento abrangente, queria fazer uma prova prática, parti para a LFCS, achei uma certificação interessante que muita gente não tinha, então eu ia ser um cara um pouco diferenciado. Então, esse tipo de coisa que você tem que olhar, como que você pode se diferenciar dos outros candidatos, o que você pode fazer de diferente. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente aqui uma sugestão de vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui, pode me chamar no Instagram, Telegram, estou disponível. Beleza? Um grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.